Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa, a mais uma Correção do Kiss. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Correção do Kiss. É isso aí, pessoal. Repete aí na sua casa, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, pessoal, está aí. Vamos, daqui a pouco, já, já, daqui a pouco, vamos quebrar, vamos realizar a correção do Kiss. O assunto do Kiss é funções. É um conteúdo que vem caindo bastante em concursos. E o aluno erra e perde aí uma questão na prova, que, às vezes, sabemos que a concorrência, cada vez mais, melhor dizendo, cada vez mais, a concorrência é acirrada. E, às vezes, por causa de uma questão, o aluno fica fora do concurso. Marcão, marinheiro de primeira viagem, que parada é essa aí correção do Kiss? Troca uma ideia antes aí com a gente. Beleza. Para você que está aqui a primeira vez, novamente, né, seja muito bem-vindo aí à correção do Kiss. Como é que você faz? O que acontece? Qual é a parada do Kiss? Vamos lá. Todas as segundas e quartas, publicamos nas nossas redes sociais um probleminha para a galera tentar resolver. E a correção, ela rola toda terça e quinta, aqui no nosso canal no YouTube. Então, o que você tem que fazer para você tentar resolver a questão antes? Siga-nos nas nossas redes sociais. Basta seguir a gente aí nas redes sociais, Facebook e Instagram. Toda segunda e quarta a gente publica. A ideia é essa, a gente publica a questão, o aluno tenta resolver. E, no dia seguinte, ele acompanha aqui a correção com a gente. Legal? Então, pessoal, sem mais, 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 vamos ao que interessa, né, aumenta o som e simbora. Correção do Kiss, funções, PRF. Olha aí, então, está aí a questão. Vamos lá, pessoal, simbora. Julgue o item. Vamos lá. A parábola F de X e a reta G de X se interceptam nos pontos tal, tal, tal. Palavrinha mágica está aqui, ó. Se interceptam. Sempre que aparecer essa palavra, você vai igualar as funções. Legal? Simples e objetivo. Esse é o método da MPP. É o método que vai te aprovar. Palavrinha mágica. Interceptam. Se interceptam. Opa! Eu tenho que igualar, né? Você vai igualar as funções. Então, como elas se interceptam, eu vou igualar, não é isso? Então, F de X vai ser igual a G de X. Então, para descobrir os pontos, eu tenho que igualar. Então, repetindo. Se interceptam, ó. Já tem que ter o gatilho, ó. Se interceptam. Pô, vou ter que igualar. Para encontrar os pontos, eu tenho que igualar as funções. Então, F de X é igual a G de X. Aí, vem comigo. No talento, ó. Sem gritaria. X ao quadrado menos 4X mais 4. Tem que ser igual a X menos 2. Vou jogar todo mundo, né? Vou jogar todo mundo para o mesmo lado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Pega a visão. Vai ficar X ao quadrado menos 4X mais 4. Passando essa galera aqui para o outro lado. Quando eu jogar essa galera para o outro lado, o que vai acontecer, tio Marcos? vai trocar de sinal. Para resolver essa equação, eu tenho que passar essa galera para o outro lado. Só que quando eu passo para o outro lado, vai ter que trocar o sinal. Então, vai ficar menos X e aqui vai ficar mais 2. Isso tudo igual a zero. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou, né, somar os termos semelhantes. Vai ficar aqui, ó. X ao quadrado menos 4X com menos X. Vai dar quanto? Menos 5X. Mais 4 com mais 2. Vai dar quanto, tio Marcos? Mais 6. Legal. Caímos aqui em uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, temos aqui duas raízes. Qual é o formato de uma equação do segundo grau? É esse aqui. AX2 mais BX mais C. Legal. Esse é o formato, é a forma de uma equação do segundo grau. Para resolver essa equaçãozinha através do macete, eu preciso achar o A, o B e o C. Ah, Marcão, já meti a mão e fui para o Báscara. É o tarado. É o taradão por conta. É o agoniado. Ele vai logo, mete a mão, faz a conta. Beleza, está valendo. No momento de fraqueza na prova, que você está inseguro, você não quer pensar muito, beleza, meteu a mão, foi lá, aplicou o Báscara. Mas só que a ideia aqui é sempre passar a forma mais fácil para vocês. Então, primeiro passo. Vamos encontrar o A, o B e o C. No talento. O A. O A vale 1. O B, menos 5. E o C, vale 6. Método MPP. Vamos fazer aqui por soma e produto. Vamos achar essas raízes através do macetezinho da soma e do produto. Só que aqui a gente não usa a fórmula. A gente usa uma técnica. Beleza? Vamos lá. A marcou menos B sobre A e C sobre A. Não. A gente não vai por esse caminho. Qual é o bizu? Primeiro passo é verificar o A. Se o A é igual a 1 e positivo. Beleza. Ok. O A é igual a 1 e positivo. Legal. Sempre que acontecer isso, o A for igual a 1 e positivo, a soma das raízes vai ser o oposto do B. Sempre. Então, sempre que o A for positivo e igual a 1, qual é o macete para você ganhar tempo? A soma das raízes vai ser o oposto do B. Se o B é menos 5, deu chá bom aqui na caneta. Se o B é menos 5, a soma das raízes é 5. É sempre o oposto. Ele precisa usar a fórmula. Não precisa fazer nada. É só inverter o valor do B. E o produto das raízes, olha como é fácil, vai ser igual ao C. Então, vai meio que no automático. A soma é o oposto do B e o produto das raízes é igual ao C. Então, o produto das raízes vai ser igual a 6. Aí, qual é o bizu? Vamos lá. Vamos ver se você está antenado. Vamos lá. Dois números que somados de 5 e multiplicados de 6. Coloca aí para mim no bate-papo. Dois números que somados de 5 e multiplicados de 6. Vou até molhar aqui a palavra. Pô, Marcão, moleza. É o 2 e o 3. Não é isso? O 2 e o 3. Então, eu descobri aqui as duas raízes sem fazer o básico. x1 vale 2 e x2 vale 3. Como é uma função, cada x tem um y correspondente. Como é que eu vou encontrar o y correspondente? Substituindo na função cada valor de x encontrado. Então, vamos lá. x1 vale 2. Aí, eu tenho aqui duas funções. Tanto faz. Eu posso substituir na função f ou eu posso substituir na função g. Claro que você vai escolher a função mais simples. Qual é a função mais simples para se trabalhar? Com certeza, é a função g. Ela é a mais agradável. Então, eu vou usar essa função aqui para encontrar o y correspondente. Eu vou até marcá-la aqui. Vou usar essa função aqui para você entender. Vou usar essa função aqui para encontrar o y correspondente. Porque g de x é a mesma coisa que y igual a x menos 2. g de x igual a x menos 2 é a mesma coisa que y igual a x menos 2. Então, vamos lá. Aplicando substituindo, melhor dizendo o x na função. Vamos lá. x1 é igual a 2. Então, quanto vale o y1? Que é o y correspondente. Olha como é fácil. Aonde tem x você vai colocar 2. Então, vai ficar y1 vai ser igual a 2 menos 2. Então, y1 vale quanto? 0. Deixa eu sair dali. Senão, vai cortar a parada. Então, qual é o par ordenado que eu formei aqui, pessoal? Qual é o par ordenado que eu formei aqui? O par ordenado 2 e 0. legal? Agora, vamos lá. Segunda raiz, x2. Agora, é o x valendo 3. Aí, eu vou encontrar o y correspondente. Como é que eu vou encontrar o y correspondente? Substituindo. Então, aonde tem x eu coloco 3. Então, vai ficar 3 menos 2. Quanto é que dá 3 menos 2? Vai dar 1. Então, aqui eu formei o par ordenado 3 e 1. Agora, eu posso julgar o item. O que esse item está falando aí para a gente? A parábola e a reta se interceptam nos pontos 2 e 0 e 3 e 1? Sim. Aqui, olha. Elas se interceptam nesses pontos. Então, essa informação está correta. Se a informação está correta, o item na minha prova estaria certo e está aí a correção do quiz. Mas não vai embora porque eu tenho um convite para fazer aí para vocês. O rapidex. Vamos lá. Vou direto ao ponto. aula 1 liberada. Legal? Aula 1 liberada. Marcão, que parada é essa? Vamos lá, pessoal. Você sofre com a matemática? Já ficou reprovado em vários concursos por causa dessa disciplina? Já tentou estudar raciocínio lógico e não conseguiu? Esse negócio de tabela verdade, V com V da V, F com F da V. já tentou estudar tudo isso e se enrolou? Não fluiu da maneira que você queria? Então, pessoal, eu tenho um convite para você. Já está liberada a primeira aula do nosso evento, que é a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. É um evento 100% online, 100% gratuito, que para você participar é muito simples. Basta você fazer uma pequena inscrição. Pequena mesmo. Basta você colocar o seu nome e o seu e-mail no link que o Júnior vai colocar aí agora para vocês. É simples. Marcão, é o que eu preciso. Eu tenho muita dificuldade em matemática, raciocínio lógico e eu preciso acabar com essa objeção porque eu já tentei de tudo e não consegui e isso está travando a realização do meu sonho. Às vezes, você tem um sonho de ser um policial federal, um policial rodoviário federal, um técnico judiciário e por causa da matemática, por causa do raciocínio lógico, você não consegue. Então, vamos virar esse jogo? Então, eu estou te fazendo aqui um convite. A aula 1 do nosso evento já está liberada. É só você colocar o seu nome e e-mail, clica aí nesse link, coloca seu nome e e-mail e vai lá e assista a aula. Está sensacional. Vai lá, clica aí porque esse evento vai mudar a história da sua vida. Tem desafios, cara, está muito legal. Preparamos com muito carinho. Vai lá e assista a primeira aula. Beleza? E à noite, já ia esquecendo, à noite, às 20 horas, já ia esquecendo, hoje à noite, às 20 horas, temos uma aulinha de análise combinatória, já ia esquecendo, mais um conteúdo aí para vocês. Às 20 horas, temos uma aulinha de permutação. É isso aí, temos uma aulinha de permutação e você, como sempre, é o nosso convidado aí. Tem dois convites aí para você. A semana da matemática e do raciocínio lógico e a nossa aula de hoje à noite. Legal? Um forte abraço, fiquem com Deus. E matemática é o quê? para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.